O governador Carlos Moisés garantiu o repasse que será usado para a tão esperada obra da margem esquerda do rio Itajaí a sul, no trecho entre a Prainha e a Ponte de Ferro. Eu não lembro, mesmo na minha caminhada pública aqui desde 2004 e anteriormente, tantos investimentos como nós temos tido aos municípios de aqui em Blumenau. Hoje nós estamos assinando aqui o maior pacote de investimentos da história da cidade de Blumenau que com certeza vai transformar a realidade da população onde esses investimentos vão acontecer. Representantes da FURB entregaram uma homenagem ao governador como agradecimento. O projeto Unedu trouxe mais acesso à educação que gera maior desenvolvimento e oportunidades na região. Desde que o governador Moisés assumiu, ele fez um aumento considerável nos recursos das bolsas do Unedu. Isso fez com que tivéssemos um aumento de 304% nos valores e mais de 200% no número de alunos atingidos. Outros investimentos também foram garantidos no maior pacote de obras do governo do estado com o município. O valor chega a mais de 130 milhões de reais. É um movimento municipalista de verdade, um movimento de proximidade com as cidades no sentido que a gente sempre pregou de trabalhar, de governar para trabalhar e diminuir o sofrimento das pessoas. Tudo que a gente investe em saúde, em educação, em infraestrutura, em turismo, gera oportunidades e renda para os catarinenses. Outros investimentos já fazem todo uso Obrigado.